Peró, Juan, Cabadero, Ponta Porã Por entre essas cidades tem uma rua Que separa o Brasil do Paraguai Não entro para a direita Tampouco para a esquerda Eu amo caminhar sobre as fronteiras Parapapá, aqui não é terra de ninguém É movimento, não existe lei Parapapá, aqui é aquilo que eu não sei O meu pensamento é o tempo rei Peró, Juan, Cabadero, Ponta Porã Por entre essas cidades tem uma rua Que separa o Brasil do Paraguai Não entro para a direita Tampouco para a esquerda Eu amo caminhar sobre as fronteiras Parapapá, aqui não é terra de ninguém É movimento, não existe lei Parapapá, aqui é aquilo que eu não sei O meu pensamento é o tempo rei Tra-ra, 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 tra-ra Te-ra, tra-ra, 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 tra-ra Peró, Juan, Cabadero, Ponta Porã Por entre essas cidades tem uma rua Que separa o Brasil do Paraguai Não entro para a direita Tampoco para a esquerda Eu amo caminhar sobre as fronteiras Parapapá Aqui não é terra de ninguém É movimento, não existe lei Parapapá Aqui é aquilo que eu não sei O meu pensamento é o tempo rei Parapapá Churá, churá, churá Churá, churá, churá Churá, churá, churá Pero, Juan, Cabadiro, Ponta Pura Por entre essas cidades tem uma rua Que separa o Brasil do Paraguai Que separa o Brasil do Paraguai